DJ Rio do Marley Só de mal, só de mal Periquita no chão Bora vai Só de mal, só de mal 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 Segura meu corró Vou vir Só de mal, só de mal É só de mal, só de mal No fulminho, só de mal Periqueta no chão Só de mal, só de mal Só de mal, só de mal Só de mão, só de mão Puxa, legal Fernanda do CD Produções, gravando tudo Bora, Ronaldo Produções Já vou de Produções, vai, legal Olá, sai Se é grupo de oral vivo Iluminense Quando ela entrou no salão Eu falei pra ver ela dançar Seu gigante me conquistou Eu já vim que eu tô com seu lugar No salão eu perguntei Ela começou a me chamar E agora que eu te encontrei Ela começou a dançar A fecha é bola 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 Quando ela entrou na festa A fecha é bola 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 A fecha é bola, 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 a Eu estou cansado de me aproximar E sem você não quero mais ficar Porque ali já vi do meu coração E é claro que sou a sofrer Mas o que eu posso fazer Quando eu sei os beijos esquece uma paixão Vem, esqueça o que passou e fogo que levou Vem, não quero mais chorar E diz que vai voltar Vem, então vamos sair da solidão Meu bem, me tira essa dor do coração Eu estou cansado de me aproximar E sem você não quero mais ficar Porque ali já vi do meu coração E é claro que sou a sofrer Mas o que eu posso fazer Quando eu sei os beijos esquece uma paixão Vem, devolva o que levou Esqueça o que passou Vem, não quero mais chorar E diz que vai voltar Vem, então vamos sair da solidão Meu bem, me tira essa dor do coração Do coração Vem, 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 vem Balança aí legal Bora pra cima Vem, vem Vem, tem pouco que levou Esqueça o que passou Vem, não quero mais chorar E diz que vai voltar Vem, vem Vem, devolva o que levou Esqueça o que passou Vem, não quero mais chorar E diz que vai voltar Pra cima Olha meu balança aí É o grupo de ouro pra cima Vai com razão Tira foto do iPhone Tira foto do iPhone montada na sua bici Tira foto do iPhone montada na sua bici Ela não quer romance Ela não quer romance Ela quer ostentação Eu quero ser a princesa Mas a mulher do patrão Que, 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 poder Ovinha quer poder Com o patrão até amanhecer Uta, que, 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 que poder Ovinha quer poder Com o patrão até amanhecer Eita porra! Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Que eu te conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Que eu te conheci, eu me embriaguei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava e decidi, mas não resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Ou para outra pessoa, só serve você, só serve você Vem, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Que eu te conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Que eu te conheci, eu me embriaguei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava e decidi, mas não resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você Só serve você, só serve você Vem, vai aqui, tô lá, dói meu coração Só serve você, só serve você Não quero outra menção, só serve você Só serve você, só serve você Música Levantando a poeira no salão Essa galera tá ligada Do porró do arsão É porrózão a noite inteira Sufoneiro toma um ango limão Eita cabra desmatelado E vai curtir o porrózão E o grupo de ouro faz o jogo E a galera vem dançar E o grupo de ouro faz o jogo E vem comigo vem dançar Segura meu porró Forrózão pré-segureado Levantando a poeira no salão Essa galera tá ligada Do porró do arsão É porrózão a noite inteira Sufoneiro toma um ango limão Eita cabra desmatelado E vai curtir o porrózão E o grupo de ouro faz o jogo E todo mundo vem dançar E o grupo de ouro faz o jogo E vem comigo vem dançar E o grupo de ouro faz o jogo E vem comigo vem dançar E o grupo de ouro faz o jogo E vem comigo vem dançar E o grupo de ouro faz o jogo E aí? E aí? Estou distante e não volto mais Você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida Não te quero nunca mais Estou distante e não volto mais Você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida Não te quero nunca mais Não chorei por você Tenho uma lágrima Se você já fez parte Na minha vida eu já me lembro E nem te quero Eu não me lembro não Vai, vai Pra você Até mais Vai, vai Pra você Até mais Estou distante e não volto mais Você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida Não te quero nunca mais Você já ficou pra trás Você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida Não te quero nunca mais Não chorei por você Tenho uma lágrima Se você já fez parte Se você já fez parte Da minha vida eu já me lembro E nem te quero Eu não me lembro não Vai, vai Pra você Até mais 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 Se para com o forró Agora eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Pararativo Pararativo Eu vou Eu vou Deixa, deixa Menino, não esqueça Deixa eu cantar novinho Com a pintada Eu vou Deixa, deixa Mostrar como ela faz Depois de um aguardinha Você tá pedindo mais Senta, 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 senta Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou Eu vou Dançar agora Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, dançar agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, dançar agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, dançar agora eu vou Eu vou, eu vou, dançar agora eu vou Parada, tipo, parada, tipo, eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino, não esqueça Eu sei que essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de dar um dia você tá pedindo mais Senta, 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 senta Eu vou, eu vou, dançar agora eu vou E vem dançar com o Grupo de Ouro Ao vivo Forrós na Grupo de Ouro Ao vivo Não consegui ficar sem te ver Quando eu dou a ponto, ficar contigo Passei a outra, eu abraço Essa pontinha mais é feliz Eu pequeno, eu acho, eu quero tanto Quero sempre ao meu lado E quero só pra mim Um ex-sogente assim Meu amor da paixão Te quero só pra mim Um ex-sogente assim E conquistou meu coração Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu calor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom O sabor do seu amor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu calor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom O sabor do seu amor E me dançar um forró Não consegui ficar sem te ver Quando eu dou a ponto, ficar contigo Vai ganhar um beijo bom E um abraço Essa pontinha mais é feliz Meu pequeno, eu acho, eu quero tanto Fica sempre ao meu lado E quero só pra mim Um ex-sogente assim Meu amor da paixão E quero só pra mim Um ex-sogente assim E conquistou meu coração Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu calor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom O sabor do seu amor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu calor Me dá um beijo bom 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 Quero sentir o seu calor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom O sabor do seu amor Vem, vem, vem com a gente Meu parceiro Chico Duca lá em São Mateus Luizinho lá na cidade de Caxias O nosso grande empresário É, menino, nosso grande Evandro Lá em união Olha o Tchê 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 do Maranhão Chegando com mais um ao vivo E a banda potência do Maranhão Grupo de União Ao vivo Vem, vem, vem Eu vou te ensinar a dançar na cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dançar na cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dançar na cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dançar na cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha, pega na bundinha Dançando bem gostoso, balançando a cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Dançando um gostosinho, balançando a formosura Alô meu parceiro Marcelo A dançar na cintura, ela é muito fácil Dançando um gostosinho, balançando a formosura Alô Darivaldo Vem com a gente mais uma vez que a máquina ao vivo Galera de Teresina Galera de Caeiras Galera de Palmeiras Barão de Grajaú Caxias Galera da Subestação Alô Chiquinho Alô Bárbara Alô Minha Búscudinho Eu vou botar é pra moer Eu vou botar Vou botar pra derreter Bahia, bahia Eu vou botar pra derreter Bahia, bahia No porro que tem mulher Todo mundo vai estar lá No porro que só tem homem Eu não posso demorar No porro que tem mulher Todo mundo vai estar lá No porro que só tem homem Eu não posso demorar Eu vou botar é pra moer Eu vou botar Vou botar pra derreter Bahia, bahia Eu vou botar pra moer, eu vou botar Vou botar pra derretir, vai amanhã Eu vou botar pra moer, eu vou botar Vou botar pra derretir, vai amanhã Eu vou botar pra moer, eu vou botar Vou botar pra derretir, vai amanhã Quando eu tinha 15 anos, eu comia, eu comia Agora tem umas de 30, ainda fazia estretolia Quando eu tinha 15 anos, eu comia Agora tem umas de 30, ainda fazia estretolia Eu vou botar pra moer, eu vou botar Vou botar pra derretir, vai amanhã Eu vou botar pra moer, eu vou botar Vou botar pra derreter Maiá, maiá Chama, neguinho Sexta hora da Globo Lá vai Gaparicel Alô, João Alô, Cuba Clube Tietê, João João Dura, meu forró A balança aí, negão Acima Eu se paro logo com esse jogo De ficar brigando com meu coração Diz pra todo mundo que eu sou bobo Diz que eu não faço a pena de uma condição Pra que fingir mente e não me ama mais Vai se esquecer de mim, agora é tarde demais Quando está sozinho, briga toda hora Tá faltando carinho, de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Pois quando está sozinho, briga toda hora Tá faltando carinho, de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca E me amar E me amar Balança, balança aí Pra que fingir mente e não me ama mais Pra que fingir mente e não me ama mais Pra se esquecer de mim, agora é tarde demais Quando está sozinho, briga toda hora Tá faltando carinho, de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca E me amar E me amar Mas quando está sozinho, briga toda hora Tá faltando carinho, de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Vamos embora Quando está sozinho, briga toda hora Tá faltando carinho, de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca E me amar Puxa, legal Olha meu balaço daí Só tomar cerveja O salão tá cheio de gente animada Pra gente animada, pra gente animada O salão tá cheio de gente animada Pra gente animada, pra gente animada Só morre o gostozinho, só morre o amor A gente inteira Fazer uma peste 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 Puxa negão Pra sua especial né galera Terezinha Vem comigo Dale com a raça Vem comigo Vem comigo São claudistas São claudistas César Sous-titrage ST' 501 Fazer uma besta Fazer uma besta Fazer uma besta Fazer uma besta Segura aí Bora aí E vem dançar Vem se sacudir E vem até Vem pra cá cuxi E vem dançar Vem pra cá cuxi E vem até Vem pra cá cuxi Baixa palminha Fecha a bundinha Entra no clima É só alegria Fecha a bundinha Joga a mão pra cima É só alegria Entra no clima Baixa palminha Fecha a bundinha Entra no clima É só alegria Entra no clima Vem dançar É só alegria Joga a mão pra cima Vai Joga a mão pra cima Vai Joga gravações Vem dançar Vem se sacudir Vem até Vem pra cá cuxi Vem dançar Vem dançar Vem pra cá cuxi Vem dançar Vem se divertir Baixa palminha Fecha a bundinha Fecha a bundinha Entra no clima É só alegria Fecha a bundinha Joga a mão pra cima É só alegria Entra no clima Se liga teu irmão O que você ensinar A pessoa começou, chega bem pra cá Monta cheia, vamos dar ação Vem comigo, traz esse refrão Faz palminha, fecha a boninha Entra no lima, é só alegria Fecha a boninha, joga a mão pra cima É só alegria Vem comigo, vem Oh balanço Segura ali Vem dançar, corror Rebola e dança, dança, dança e balança Rebola e dança, dança e rebola Menino, eu quero ver você com a cintura mole Aê, aê, aô, vem dançar no povozão Aê, aê, aô, vem curtir no nosso show Aê, aê, aô, vem dançar no povozão Aê, aê, aô, vem curtir no nosso show Rebola e dança, dança, dança e balança Menino, eu quero ver você com a cintura mole Aê, aê, aô, vem dançar no povozão Aê, aê, aô, vem curtir no nosso show Aê, aê, aô, vem dançar no povozão Aê, aê, aô, vem curtir no nosso show Aê, aê, aô, vem dançar no povozão Aê, aê, aô, vem curtir no nosso show Aê, aê, aô, vem dançar no pão rosão Aê, aê, aô, vem cozinhar no nosso chão Mais um som certo, você coxinha? Pare de ligar o meu telefone Esquece o meu nome, desaparece e some Quando eu te conheci, nunca me deu moral Agora que eu sou bem, já estou passando mal Eu disse, vai, vai, vai correr atrás E quem não quer mais, me dá o seu amor Eu disse, vai, vai, vai sofrer comigo E quando eu sofri, aí não deu valor O amor, o amor Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Não te quero mais, vou te olhar no espelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Não te quero mais, vou te olhar no espelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Não te quero mais, vou te olhar no espelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Não te quero mais, vou atender no vermelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho Se você me ligar, eu vou atender no vermelho É Rodalena, meu parceiro bonita Vem com a gente assim, ó Chega pra cá Vem dançar A festa só tá começando Vamos junto dançar Vem com a gente Hey Em balança E vem assim, grupo de ouro tá tocando, você vai se amarrar Eu vivo assim, desce até embaixo, desce até embaixo Descendo com a gatinha, rebolando até embaixo Agora vai subindo, agora vai subindo Dançando coladinho com a gatinha, vai subindo Oh, 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 eu vou matar pra perver, perver, perver Oh, 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 vou fazer você mexer, mexer, mexer Oh, 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 eu vou matar pra perver, eu digo Oh, 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 vou fazer você mexer, cutuca, Josué, Josué Estava só bem, grupo de ouro, a bunda do tchete-tchê do barulho de raio Alô, rei da sol, já meu parceiro, obrigado Ei, ei Chega pra cá Eu digo assim, a festa só tá começando, você vai se amarrar E vem com a gente Ei, ei Vem balançar Vem balançar Grupo de ouro está tocando, você vai se amarrar Vem assim Desce até embaixo, desce até embaixo Dançando com a gatinha, rebolando até embaixo Agora vai subindo, agora vai subindo Dançando coladinho com a gatinha, vai subindo Oh, 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 eu vou matar pra perver, perver Eu digo, oh, 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 vou fazer você mexer, mexer, mexer Oh, 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 eu vou matar pra perver Oh, 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 vou fazer você mexer, mexer, mexer Esquém, meu badão, alô, chico, badão, meu parceiro Alô, zaquiou, galera que frequenta o Lava Jato, Maricel Ali ao lado, coitambia é Brasil, nosso amigo, dai, o senhor Grupo de ouro ao vivo Beleza, moçada Forró, o Grupo de ouro com mais um sucesso pra você Mas você não é ao vivo O nome dele é José, ué História Eu tô querendo enamorar Eu tô querendo enamorar Pode ser, eu já tenho gelada que eu quero é beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando chego na balada eu entro é pra dançar porra Seja morena, seja minha boa roça ou não Eu quero ir me divertir, curtir com você Não sei se vai se garantir, na hora vamos ver Eu quero ir me divertir, curtir com você Não sei se vai se garantir, na hora vamos ver Eu quero ir me enamorar 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 Pode ser, eu já tenho gelada que eu quero é beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando chego na balada eu entro é pra dançar porra Seja morena, seja lourinha eu vou arrancar o morro Eu quero ir me divertir, curtir com você Não sei se vai se garantir, na hora vamos ver Eu quero ir me divertir, curtir com você Não sei se vai se garantir, na hora vamos ver Eu, meu querido é namorar 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 Chama e parceira Rebala meu parceiro, vai se fazendo, galera que frequenta aí o espaço Bajela Goiola Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Eu posso mais Fica sem você Amor Vem me ver Meu amor Diz cante assim Vem com a gente 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 Eu estou Investante assim E assim no vale Sempre só a te esperar Vem com a gente Volte pra mim Eu estou Sempre pensando em ti Isso foi E nunca mais Liga pra mim Telefona a mim Quero te encontrar Preciso de você Vem me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Fica sem você Amor, vem me ver Telefona a mim Quero te encontrar Preciso de você Vem me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Fica sem você Amor, vem me ver Porra, lá de forró Olha a pisa de original Que é o clube de origem Mais ou mais uma vez Essa aqui é diferente Galera, o espaço forró da lenda aí Convida a galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Convida a galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Bórica, cerveja Rádio e busqueais Na minha mesa Tá bom demais Bórica, cerveja Rádio e busqueais Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, 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 bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo, bebo Meu parceiro, Giovanni Alto, barclube e Giovanni Ali no Parque Amazonas Tomara, meu padrinho Galera do Lava Jardim Maricel Olha lá do Taler Brasil Vem Convida a galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Convida a galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Bórica, cerveja Rádio e busqueais Na minha mesa Tá bom demais Bórica, cerveja Rádio e busqueais Já tem gente bebo 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 Brrr, bebo, bebo Brrr, meu patrão Chico Batata O homem da mulher de matelada Alô, baixão do Cedeiro Eu digo assim Na minha mesa Tá bom demais Tá bom demais Bórica, cerveja Rádio e busqueais Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo, bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo E com a gente E com a gente E com a gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Quando fazer amor Só quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Alô, francisco Mariedades Mercado é formosa Galera da Banda Estilo é saudável Rololobim Deu de saudável Abraço